Agora falando de Fluminense, Fluminense estava muito ligado na Libertadores, né, tratando da sua classificação para a segunda fase, mas agora voltam os olhos para a decisão do campeonato carioca contra o Botafogo no domingo. Todo mundo preocupado, torcida meio chateada com o Tiago Neves, está vivendo uma fase, ele abriu o coração. Chuvarada, um transtorno para a cidade, mas nas laranjeiras a drenagem do campo funcionou bem e os titulares foram para o treino. Lesionados, Diguinho e Wellington Nem foram às ausências, mas o destaque do dia foi a franqueza de Tiago Neves. Pedir para que todo mundo me ajude, porque eu estou num momento complicado e... 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 que eu falar. Ele vem sentindo dores no joelho esquerdo. Por enquanto ela incomoda, mas estou conseguindo correr, estou conseguindo fazer tudo normal, tem dias que não sinto nada. Outros que eu sinto muita dor, então... é um pouco até estranho. Os médicos vão decidir ainda se Tiago vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, mas nada disso foi justificativa para a má fase. Não estou mal, não é por causa da dor, é tecnicamente mesmo, as coisas não vêm acontecendo comigo. Em 26 jogos do Fluminense este ano, Tiago Neves jogou 15, fez 4 gols. O torcedor está me cobrando, mas a volta por cima vai acontecer, tranquilo. Na hora que eu achar que está me prejudicando no campo, que eu estou atrapalhando, eu vou pedir para sair. A partir da semana que vem, o Fluminense terá grandes desafios no Engenhão. Dia 6, a primeira partida contra o Botafogo pela decisão do Campeonato Carioca. Dia 10, mata-mata decisivo da Libertadores contra o Inter. E dia 13, o segundo jogo contra o Botafogo valendo o título estadual. Três datas importantíssimas para o Fluminense em apenas oito dias, com uma agenda assim, uma coisa de cada vez. Primeiro da lista, Botafogo. E se Loco Abreu está em ótima fase, o Fluminense tem um estudioso no assunto. Então, acho que quem está criando muito para ir ali são os lados do campo, né? O Maxwell, o Elkson, Loco Abreu está na fase muito boa, então a gente tem que se especializar.